Tcharam! Eae pessoal que assiste o nosso canal Tudo bom com vocês? Eu sou a Giza Cardoso E eu sou o Guilherme Barbosa E esse é o canal Não Existente Roda a vinheta Galera, o vídeo de hoje é Uma palavra, uma música Caramba meu, ta mó pena isso daqui Nossa, ta feio esse pote aqui Briguei com um gato ali Olha o que aconteceu Cuidando de mulher e gato Aí o gato aqui Mas enfim, bora aí pro vídeo e como é que é? Vai ser? Então, a produção separou uma palavra E nós teremos que achar uma música Que combine com essa palavra Não pode ser plural, não pode ser nada Tem que ser exatamente a palavra que ta aqui Lembrando que é só música gospel né? Isso, a música gospel Então, bora lá A gente vai sortear um papelzinho aqui Vamos tirar Vou mostrar aqui ó, pra mais duas Eu vou até ficar olhando pra câmera Cabo 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 Gibead Ah, quem perder, olha Quem perder vai chupar alemão Chupar alemão sem fazer careta ainda Diga Diga Palavra diga Diga Meu Deus Galera, não vale sofrar aí, viu? Eu sei disso, não tem Vamos pra próxima aí Ninguém contou, Mestre Prova O crente quando está firme no pé do Senhor Ele passa pela prova cantando A última rodada A última jogada, agora A J tem que ir Vem aí Soldados somos de Jesus Acabou Acabou Quem perdeu? Até que enfim Eu caí em uma nesse cabal Que não é possível perder todas Eu deixei Então, como eu havia dito Quem perdesse Faria o quê? Chupar alemão Chupar alemãozinho Sem fazer caretinha Então Vou ali buscar o alemão Então, vamos lá Sem fazer careta, hein? Olha o alemão Isso é bom, hein? Olha Brancinho Tá bom, né? Acho que ela nem fez careta Então nem foi bom Então Então é isso, pessoal Se você gostou do nosso vídeo Curte, comenta, compartilha aí Se inscreve no nosso canal Chama aí a galera Pra assistir o nosso vídeo Comenta sobre os próximos temas Que a gente pode fazer pra vocês E desafios também, né? Muito bom Deixa aí desafios aí Pra gente poder fazer Nos próximos vídeos E Tá chegando aí o inverno Pra gente fazer Que é especial Sem inscritos Então Bora aí Bater os braços Um beijo Até o próximo vídeo E um forte abraço Tchau Tchau Tchau